Recordar a Lever diretamente do Carnaval 2024, dispersão da Unidos de Vila Maria. Estou aqui com o Carlinhos da Velha Guarda. Tudo bom? Opa, tudo bem. Temos desfile agora, maravilhoso. E esperamos subir rapidamente no ano que vem. Estaremos aí no especial, novamente. Agora é só aguardar o resultado e voltar aqui nas campeãs. Está certo. Toda recordar a Lever, desejo boa sorte para vocês e um excelente Carnaval. Tudo bom. Bom Carnaval para todo mundo aí também. Obrigado. Recordar a Lever, porque a melhor escola de Sama é a sua.